Alcóis Alcóis Não descansa um segundo E a poesia maquinando alguma forma De derrubar você Suas mentiras estão chegando ao fim Suas galúrias não me apalarão Ficou perdido na própria adiplamação Suas mentiras estão chegando ao fim Suas galúrias não me apalarão Ficou perdido na própria adiplamação E agora Vai embora daqui Saia de perto de mim E me deixe em paz E agora Vai embora daqui Saia de perto de mim E não volte nunca mais Nunca mais E agora Vai embora daqui 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 E agora E agora E agora E agora Vai embora daqui E agora E agora E agora Vai embora daqui Vai embora daqui E agora 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 E agora E agora E agora